Música Hora de Joselaine Bruno aqui no programa E quando nós falamos em Joselaine Bruno A gente é claro que está falando da melhor micropigmentação Aqui do Rio Grande do Sul Jô, hoje o nosso recado Vão para outros telespectadores Não é? São aqueles que ainda não conhecem O estúdio Joselaine Bruno Porque tem muita gente que conhece Muitas telespectadoras Nossas, não é? Que vão lá, não é Jô? Desde que a gente começou a fazer Mas nós queremos dar um incentivo Para aquelas que nunca foram As que não conseguiram conhecer o espaço ainda E ver como sua sobrancelha pode ser Transformada E a gente fica, ó Outra pessoa Porque a sobrancelha, além de ser a moldura do rosto Ela nos rejuvenesce, não é? E se ela é feita, claro, da maneira Super natural como a Jô faz, não é Jô? Super valoriza o rosto Jô, me fala um pouquinho da tua técnica Para depois a gente fazer o convite A técnica da micropigmentação Que eu desenvolvi Ela é específica porque A minha máquina em especial Trabalha essa técnica Então as pessoas perguntam Ah, eu quero fazer a fio a fio Que tu fez na fulana Que eu vi Gente, não é a fio a fio Porque a fio a fio Ao meu ver Ela não tem uma durabilidade E nem mesmo Aquela naturalidade Que fica na hora Depois ela fica fio falhado Um risco Então não fica tão natural Quanto naquela hora Então eu desenvolvi uma técnica Junto com a minha máquina Meu equipamento Que eu volto a dizer É um equipamento alemão Eu não conheço quem tenha Né? Então ele faz um trabalho bem Mais duradouro Natural Sem dor Sem casca E com aquele resultado Que tu conhece, né? Não, gente Assim, ó Pra quem já fez micropigmentação Sabe que no dia Que se faz a micropigmentação Nos outros lugares A gente parece que tem duas taturanas Fica muito marcado Escuro E a da Jô não A da Jô tu consegue sair do ateliê E ir pra uma festa Porque de tão natural que fica E sai só uma casquinha Como se fosse aquela casquinha assim, ó Quando tu toma sol a mais Bem fininha Uma pelezinha Algumas clientes não veem essa casquinha Essa pelezinha A gente nem percebe E elas dizem A minha não criou Na verdade A pele um pouquinho oleosa Ela absorve Então não aparece Outra coisa que é importante Ressaltar o tempo, né, gente? O procedimento que eu faço Leva entre 20 e 30 minutos Isso implica em toda aquela questão De não machucar a pele De não perfurar De não sangrar Esse tempo é o segredo E tem outra coisa, ó Só pra vocês terem uma ideia Eu era uma pessoa Que não pegava micropigmentação em mim A única micropigmentação que pegou Foi a Jo Por isso que eu virei tão fã E por isso que quando a gente fala Aqui no programa É justamente porque O trabalho dela é incrível Pra vocês terem uma ideia Vai fazer exatamente um ano Que eu fiz a última contigo Que foi em fevereiro do ano passado É verdade Não é? Até já tá na hora de eu retocar Mas não é uma coisa assim Que eu tô desesperada pra retocar É que o primeiro procedimento feito Ele... Você vai refazer entre 8 meses e 1 ano Se você voltar nesse período Ele vai durar 2 anos É Porque a pele cada vez mais Ela absorve E o segredinho é aquele, né? Não fica azul Não vai ficar verde Não vai ficar destoando Porque o pigmento que eu uso, gente Ele se adequa ao tom da tua pele Então, às vezes, a pessoa vem com foto Com revista E até se impressiona Porque não fica bem aquilo que elas queriam Porque eu faço de acordo com o que é Do rosto da pessoa Claro A Jo, ela trabalha todo um visagismo Onde ela vai olhar o teu formato de rosto E vai fazer a mão livre A tua sobrancelha adequada pra ti Então, ó, gente Esse é um super convite Pra aquelas que não conhecem ainda O estúdio da Jo De ganhar, não uma micropigmentação Um embelezamento de sobrancelhas Um embelezamento de sobrancelhas Pra conhecer o teu trabalho E depois, claro Se quiser, pra saber como é que fica Vai deixar a sobrancelha linda Daí, se quiser fazer Faz Sem compromisso nenhum Então, vocês são nossas convidadas Pra telefonar Marcar um horário Ganhar o embelezamento Só 10, né? Só 10, né, Jo? Porque o horário da Jo É muito, muito concorrido Mas ela está querendo levar 10 clientes novos Pra dentro do estúdio 10 clientes Gente, se você Se você quer conhecer o trabalho Você que ainda não conhece o trabalho Que não teve oportunidade de ir no espaço Eu vou dar 10 embelezamentos Você pode ligar agora, tá? Mas por favor Mesmo sendo domingo Pode ligar Mesmo sendo domingo, tá? Manda o ATS As 10 primeiras vão ganhar esse embelezamento de sobrancelha E um brinde especial Que eu tenho lá no estúdio Tá? Porém, gente Eu vou pedir assim, ó Com todo carinho Que quem ligar Que realmente vá Não tire a chance de quem gostaria de ir Porque já aconteceu O número é bem pequeno E aí, às vezes As pessoas marcam Não desmarcam Desistem E aquelas pessoas que gostariam de ir Acabam não indo Então ligue se você tem certeza Que você quer ganhar esse embelezamento E conhecer como vai ficar a sua sobrancelha Né? Com as mãos da Joselaine Isso vale também, gente Pra quem quer Assim, teve alguma experiência ruim com sobrancelha Ou está com a sobrancelha azul Ou verde Pra refazer a sua sobrancelha Não é, Jo? Vale também Pra mim fazer toda essa avaliação No caso de uma futura despigmentação Ou até mesmo a questão do formato Tem como corrigir, não é? Tem como corrigir A maioria tem Isso aí não é assim, ó, gente Não é nem um convite É um presente pra vocês Então Não me decepcionem, hein? Liguem já!